A correr pela campina verde e o vento os cabelos soprando A caçar borboletas de flores, um passado que vivo lembrando Foi a infância querida que o tempo levou Como a folha caída que jamais retornou Me recordo do rosquinho dela, olhos verdes, cabelos dourados Ela foi o meu primeiro amor, para sempre será recordado Era o céu de esperança, um poema de amor Que ficou na lembrança, o perfume da flor Hoje lembro o passado distante E eu sei que jamais voltará Como o sol que se vai no horizonte E a noite que vem no lugar É a dor da lembrança É o pranto que cai É aquele da infância Que não volta jamais Recordar é viver, é sonhar É a brisa que traz a saudade Céu azul da infância inocente É o mundo da felicidade É o mundo da felicidade É o mundo da felicidade Onde a vida é um sorriso De alegria e calor De saudade da infância Paraíso de amor É o mundo da felicidade 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto